Fala galera, beleza? Vamos falar a respeito do Brasileirão Série A, jogos pela 15ª rodada. Então vamos às partidas. Então iniciando assim os jogos de sábado, dia 6 do 7, a equipe do São Paulo irá enfrentar o Bragantino. Vai ser no estádio Morumbi, às 8 horas da noite, e será transmitido pelo Premier. Já a equipe do Flamengo irá enfrentar o Cuiabá, vai ser no estádio Maracanã, às 8 horas da noite, e será transmitido pelo Premier. Esses são os únicos dois jogos do sábado. Já os jogos de domingo, dia 7 do 7, a equipe do Juventude irá enfrentar o Grêmio. Vai ser no estádio Alfredo Giacone, às 4 horas da tarde, e será transmitido pela Globo e pelo Premier. Já a equipe do Fortaleza irá enfrentar o Fluminense. Vai ser na Arena Castelão, às 4 horas da tarde, e será transmitido pela Globo e pelo Premier. Vou pedir para você se inscrever no canal, agradecer àqueles que se inscreveram por meio dos shorts, muito obrigado. Que você também possa vir assistir os vídeos longos, aprender mais a respeito dos jogos da rodada, entre outras informações. Muito obrigado aos novos inscritos. Dando continuidade, a equipe do Cruzeiro irá enfrentar o Corinthians. Vai ser no estádio Mineirão, às 4 horas da tarde, e será transmitido pela Globo e pelo Premier. Já a equipe do Internacional irá enfrentar o Vasco. Vai ser no estádio Beira Rio, às 18 horas, e será transmitido pelo Premier e pelo Sport TV. Já a equipe do Vitória irá enfrentar o Crisci Uma. Vai ser no estádio Manuel Barradas, às 6h30 da noite, e será transmitido pelo Premier. Já a equipe do Palmeiras irá enfrentar o Bahia. Vai ser no estádio Allianz Parque, às 6h30 da noite, e será transmitido pelo Premier. Já a equipe do Atlético Goianiense irá enfrentar o Atlético Paranaense. Vai ser no estádio Antônio Ascioli, às 6h30 da noite, e será transmitido pelo Premier. Vou pedir novamente para você se inscrever no canal, para você ser notificado quando sair vídeos novos. Dando continuidade, o Botafogo irá enfrentar o Atlético Mineiro, encerrando assim as partidas pela 15ª rodada do Brasileirão Série A. Vai ser no estádio Newton Santos, às 8h30 da noite, e será transmitido pelo Premier e pelo Sport TV. Vou pedir para você me seguir nas redes sociais, para que você não perca nada a respeito do que está acontecendo no futebol brasileiro, entre outras competições. Eu vou pedir novamente para você se inscrever no canal, comenta aí o que você está achando da situação do Corinthians, do Fluminense, do Grêmio, entre outras equipes que estão ali na zona de rebaixamento, e os times que estão no G4, Flamengo, Palmeiras, entre outras equipes. Compartilha com seus amigos, com seus familiares, para que eles também possam saber a respeito da rodada. Agora sim, muito obrigado pelo acesso, forte abraço e até mais. Fui! 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 Fui!